Música Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com a cantora e compositora Carmen Corrêa. A gente também conversa com integrantes da banda Biquini Cavadão, que faz show hoje em Porto Alegre e amanhã em Santa Cruz do Sul. E começamos com três exposições de artes visuais em cartaz no Espaço IAB. Na Sala Negra, Shadalu usa suas 13 obras para falar sobre a demarcação das terras indígenas em Aldeia dos Anjos. Cada vez mais próximo das aldeias e trabalhando com os índios, agora um novo momento da minha vida, a gente começa a não explorar, mas a receber deles várias informações de inquietações. E essas inquietações, algumas obras eu tinha produzido antigamente, mas no momento atual que se encontra os Guarani e Caioá no Mato Grosso do Sul, demarcação de terra principalmente no interior, onde a gente tem que alertar e passar informação, surgiu essa coisa de rebuscar esse espírito de inquietação nas obras. E explorar a arte através da informação, onde se busca passar o conteúdo para diversas camadas sociais. Como eu faço arte de rua, a gente já tem um pouco mais dessa facilidade para tratar com a arte popular. E através de elementos eu comecei a construir essa exposição. O espaço de circulação foi usado por Amandita Medeiros com o seu fotografismo de imagens manipuladas que formam desenhos em linhas gráficas. Esse trabalho surgiu do meu projeto de graduação na faculdade em 2009. E minha ênfase foi fotografia. E era fotografia laboratório e máquina analógica com filmezinho e tal, tudo direitinho. Só que como eu gostava muito de mexer no computador também, aí eu digitalizava os filmes e manipulava no Photoshop. Surgiu uma das fotos de galhos de árvore como se fosse uma linha de desenho. E aí foi assim que eu comecei a desenvolver mais e mais o meu trabalho. Assim, com composições. E aí assim foi fazendo folhinhas mais soltas, dispersas, assim, além dos galhos juntos da árvore. O artista visual Fábio Ribas ocupa a área externa do solar do IAB para expor sua escultura intitulada Descartados. Eu comecei por um objeto pequeno, simples, que era um coador de café. Aí embuti um porongo, dois olhinhos, e aquilo ali foi estopim, assim, para dar sequência a outros bonecos. Tem duas peças que eu acho importantes aqui. Uma é um tacape feito pelo morador de rua, de um pedaço de galho de uma paineira. E o couder, onde está esse tacape, também foi feito pelo morador de rua. Agora eu converso com o Bruno Gouveia e o Coelho, da banda Biquíni Cavadão. Eles estão no estado para fazer dois shows, um em Porto Alegre e o outro em Santa Cruz do Sul. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Poxa, é um prazer estar aqui mais uma vez no Rio Grande do Sul. Estamos realmente muito contentes. E ainda mais por parte dessa turnê chamada Me Leve Sem Destino, que é o nome do nosso CD, DVD e Blu-ray que nós gravamos e que celebra os 30 anos da banda. Então, justamente isso. Está num momento, de certa forma, festivo. Festivo e mais de muito trabalho, né? Porque você tem trabalhado bastante. Pois é, temos corrido o país inteiro. Nosso último show, por exemplo, foi em Rio Branco, no Acre. Então, assim, estamos correndo de norte a sul do país, levando essa turnê e que tem sido muito vitoriosa, tem sido, assim, uma oportunidade dos fãs, não só da década de 80, como de 90, até os mais recentes, de reencontrarem com o Biquíni Cavadão. Já tinha um bom tempo que a gente não tocava aqui em Porto Alegre e a gente estava realmente muito saudoso. Bom, e justamente isso, né? Como é para uma banda se manter tanto tempo e vocês têm se mantido bem, assim, tocando, grande gravadora sempre, e produzir esse material para fechar esses 30 anos, essa produção não é fácil, né? É, cara, eu acho que você acabou de responder, né? Porque a gente trabalha bastante, cara. A gente se empenha em fazer coisas novas e estar sempre mostrando música nova. E nos empenhamos, basicamente, em fazer shows legais, porque é o nosso grande pagamento, é onde a gente mais se realiza, é fazendo show. Então, todo esse trabalho da gente, esse contato que a gente quer ter com os fãs, da gente viajar e divulgar o disco, é exclusivamente para a gente poder tocar. Em vários momentos da carreira de vocês, colocaram essas questões, não só com todas as questões do cotidiano que estão sempre presentes nas músicas de vocês, ou as canções mais românticas, mas tem essas questões do social que estão rolando ali, com o Zé Ninguém, essas coisas, tipo, aparecem ali, então, vários momentos estão dispostos a mostrar o que está acontecendo também na volta de vocês, né? É, eu sempre falo isso nas entrevistas, assim, o posicionamento do biquíni não é um posicionamento político. Eu acho que é um posicionamento mais social. A gente briga em função daquilo que a gente acha que seria o melhor para a sociedade. Dentro desse ponto, assim, nós não temos uma bandeira política ou acreditar em algum partido ou algum líder. Nós apenas queremos que o país funcione. Nós queremos que as coisas andem para frente, né? E que a gente passe por situações melhores. E dentro disso, o Zé Ninguém, que foi usado, inclusive, nas manifestações do impeachment do Collor, por exemplo, em 1992, é a mesma música que é hoje cantada por pessoas durante manifestações. O YouTube vê várias montagens com personagens diferentes. Exatamente, assim, porque, na verdade, a música não está ali sendo usada, entendeu? Eu, politicamente, acho que ela está sendo usada socialmente, justamente numa briga, para que as pessoas percebam o quanto nós estamos lutando por essa melhoria social. Voltando à questão do showbom, é uma música, com certeza, vai estar lá entre os grandes hits, mas o que mais o público de Porto Alegre e também de Santa Cruz vai escutar no show? Vai ser muito parecido com o DVD, passando por vários momentos da carreira, vários grandes sucessos. Justamente na seleção do repertório, a gente gravou as músicas que mais nos representam, como Tédio, Vento, Ventania, No Mundo da Lua, Impossível, Zé Ninguém, Dani, Vou Te Levar Comigo, Quanto Tempo Demora Um Mês, Quando Eu Te Encontrar, as músicas que pontuaram a nossa trajetória de 30 anos. No YouTube de vocês tem, no canal, tem vários vídeos também, né? A gravadora está disponibilizando, assim, paulatinamente, os vídeos, né? Hoje em dia, acredito que praticamente metade do DVD você já possa assistir no canal do Biquíni, né? Porque existe essa colocação de vários clipes, de várias músicas que foram colocadas lá e até o final do ano, acredito que a gente vai colocar também para o pessoal conferir e assistir muitos deles. Bom, enquanto isso, antes disso, ao vivo, vá lá, Biquíni Cavadão, amanhã às 23 horas, no Teatro Bourbon. Não, não é hoje. Não, hoje no Bourbon e amanhã às 23 horas, no Oktoberfest, em Santa Cruz. Obrigado pela presença de vocês aí, bom show. Obrigado, cara. Muito obrigado, então. Certo. Confira outras duas mostras de artistas contemporâneos que estão em cartaz no Ponto de Cultura Solar do IAB. Alex Pernal mostra, na sala anexa, a exposição Anomalia, projeto de computação gráfica que desconstrói a figura humana. Eu sempre parti de pesquisas que muito vinha da mitologia, muito vinha de questões do modernismo, que lidava com o corpo humano, a metamorfose dele, combinação entre anatomias distintas. E eu quis fazer uma experimentação nisso com outra tecnologia que eu estava trabalhando na época, que era o 3D. Aí eu resolvi ver como é que os meus desenhos, como é que aquelas pesquisas que eu fazia no 2D se saíam num mundo tridimensional. Daí eu fiz essas experiências que começaram com coisas mais simples, com uma árvore e um corpo humano, pedaços de corpos humanos sendo mesclados, e resultaram em coisas que não eram nem árvores, nem corpos, e começaram a virar seres por si só únicos. Eu não gosto nem de ficar num lado do muro, nem no outro. Fazer só um corpo humano, fazer só figura humana, fazer só natureza morta. Eu gosto sempre de misturar uma coisa na outra, nunca gosto de ficar no 880. Eu acho que as coisas têm sempre uma gray area, uma área cinza onde a gente pode trabalhar. A mostra As Sombras, do artista visual Gilmar Fraga, está na sala do arco e sugere como tema o medo. Fazer figuras inspiradas em pequenas visões, seres que estão ali quando tu vira o olho e tu sente que tem uma presença, que tu sente que existe alguma coisa ali naquele canto. Alguns dos trabalhos, por exemplo, eu fiz de coisas que eu brinco, que são pequenos avistamentos. Eu brinquei com esses pequenos fantasmas, com esses seres fantásticos, e no decorrer do caminho começou a entrar nesse trabalho os afloramentos, que são assim, como se plantas fossem crescendo em volta desses seres. E tudo isso foi somando essa série de desenhos. Eu fiz 56 desenhos, e o que a gente tem aqui são 26. E tem uma outra brincadeira aí, que é uma emulação da gravura tradicional em metal, de algumas técnicas de gravura. Tudo foi feito dentro do computador, e a gente teve o cuidado de ter uma saída, uma tiragem de fine arts. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com o som ao vivo da Carmen Corrêa. É um instante só. Devo correr pra alcançar O que me espera naquele lugar Que eu ainda não fui E se esconde o amanhã O amanhã Tentei buscar E a cada dia que o sol se deitava Eu achava que ele iria chegar Pela manhã Como a flecha se arremessa Fui no sonho da promessa Sem ver Alvo nem chegada Na corrida Pela estrada E quanto mais Eu avançava O horizonte Recuava Na procura Interminável A conclusão Me fiz um buscador De estrelas cadentes Fora do alcance Da realidade Que me acompanhava Em paralelo Paralelamente a mim Vai O que me aguarda Enquanto busco O que me aguarda A conclusão Devo correr Pra alcançar O que me espera Naquele lugar Que eu ainda não fui E se esconde O amanhã O amanhã Tentei buscar E a cada dia Que o sol se deitava Eu achava Que ele iria chegar Pela manhã Como a flecha Se arremessa Fui no sonho Da promessa Sem ver Alvo nem chegada Na corrida Pela estrada E quanto mais Mais eu avançava O horizonte Recuava Na procura Interminável A conclusão Me fiz um buscador De estrelas cadentes Fora do alcance Da realidade Que me acompanhava Em paralelo Paralelamente A mim Vai O que me aguarda Enquanto Busco O que me aguarda A conclusão Devo correr Devo correr Devo correr Devo correr Devo correr Devo correr E hoje nós recebemos A cantora e compositora Carmen Corrê Para falar do seu trabalho Autoral Seja bem-vindo Ao Estação Cultura Muito obrigada Pelo convite Estamos aí Carmen, você mostrou Agora uma composição sua Chamada Paralelo Paralelo, sim Essa música está No CD que você está preparando Sim E ela diz muito Sobre todo o processo Que está acontecendo Inclusive nesse momento Porque a gente está Na construção Desse trabalho No primeiro disco E a gente está Na função Correndo Para dar conta Dessa função Que é a construção De um primeiro trabalho E a descoberta De todo esse Universo Musical Que se abre E essa Consolidação De carreira mesmo Um momento inicial Importante Bom, é um momento inicial Importante Para ti Como compositora E cantora Muito pessoal Mas, como tu diz A gente não dá Para fazer sozinha É quem está contigo Nesse processo todo Sim, exatamente Isso é uma construção Inclusive o desenvolvimento Do trabalho Ele se dá Em função Dessa convergência De amigos De parceiros O disco Ele está sendo produzido Pelo Marcelo Frué E eu estou Com uma banda De peso Estou com os amigos O Gabriel Gorski No violão O Giovanni Berti Na percussão O Bruno Vargas No baixo O Carlos Ferreira Na guitarra E o Alexandre Fritz Sem nos teclados Essa é a banda base E aí a gente tem Algumas previsões De convidados Que vamos anunciar Em breve E além disso Também tem todo Um grupo De pessoas Envolvidas Porque é toda Uma equipe Que faz A cadeia Girar Essa função Toda Que é Além Da construção Do disco Toda A questão Das apresentações Todas as pessoas Envolvidas Inclusive na parte Da divulgação Como Todo esse apoio Que a gente recebe Também da TVE Da FM Cultura Para poder divulgar O trabalho Todos fazem parte Disso Carmen, o CD Sai no ano que vem Sai no ano que vem Sai no ano que vem Em maio Bom, aproveitando A tua presença aqui No Instação Cultura É claro A gente sempre Faz esse convite Para que você apresente Mais uma música Por favor Claro, vamos lá Deixa eu botar aqui Para trás Ah, ok Gostaria então De aproveitar Que estamos aqui Gostaria de convidar Então para A apresentação Que vai acontecer No dia 13 Terça-feira No Renascença Sons da Cidade Carmen Correia Chama Violeta Isso aí Vou mostrar um pouquinho Das canções do disco No Renascença do disco Cabe a mim caber no acabar da hora Sei que nosso tempo mora em teus segundos Planos em que tento me firmar Vai enfim, levanta que demorarei Pra desatar minha garganta Presa no desprezo deste teu olhar Amanhã te leva sem pedir Como prévia do que está por vir Eu fico aqui olhando teu vestir e levar o que não é meu Mal amanheceu, já vai por outra mão Leve daqui teu corpo livre Leve que não deve explicar a ação Que a visita que me faz é uma mais em teu anzol Então não diga que eu devo esperar Não se mendiga ao segundo lugar Não quero me espremer No espaço que me deixas preencher Vá com a tua morena Vá que ela te trata bem E um gingado como dela Nenhuma branca ela tem Ninguém Nenhuma branca ela tem Eu fico aqui olhando teu vestir e levar o que não é meu Mal amanheceu Mal amanheceu, já vai por outra mão Leve daqui teu corpo livre Leve que não deve explicar a ação Que a visita que me faz é uma mais em teu anzol Então não diga que eu devo esperar Não se mendiga ao segundo lugar Não quero me espremer Não No espaço que me deixas preencher Vá com a tua morena Vá que ela te trata bem E um gingado como dela Nenhuma branca ela tem Ninguém Nenhuma branca ela tem Naomi But São cultura ouvindo a Carmen Correa vamos pedir mais umabsca pela Carmen Correia pra vä sendo que essa cultura é chegando ao final Newton isso... Exato! Lembrando, então, que o espetáculo, o show da Carmen Corrêa, junto com Chama Violeta, acontece na terça-feira, 8 horas da noite, no Teatro Renascença, Avenida Érico Veríssimo, número 307. Tem aí o Facebook da Carmen Corrêa, para acompanhar maiores informações. Carmen, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui para divulgar essa apresentação. É um projeto muito bonito, Sons da Cidade, inclusive. Eles fazem uma apresentação mensal de artistas locais apresentando música autoral. Então, é um espaço muito legal e bom estar aqui podendo divulgar isso também, para que isso se propague, para que as pessoas possam conferir e todo esse projeto bonito continue, se perpetue. Então, reforçando, às 8 horas, no dia 13, terça-feira, a gente vai estar fazendo dois shows. A entrada é um quilo de alimento não perecível. As senhas são retiradas uma hora antes do espetáculo. Então, mais tranquilo impossível. Então tá, todo mundo lá. Ótimo. Agora a gente vai falar. Onda virtual quebrou na areia Enferrujou o aro de bicicleta Pendurou os meus patins Onda virtual desceu A teia disfarçada de brinquedo Que captura o dedo ligado no torpedo Agarra a falta de foco E amarra junto do bloco De quem vai atrás E quem vai nunca vem Nunca foi Nunca tem como voltar Como voltar Não tem como voltar Um sopro de novidade Faz flutuar cabeças de balão Num voo sem direção E eu vou junto flutuante pelo ar A me perguntar A me perguntar A terra firme, como voltar, como voltar, como voltar A terra firme, como voltar, como voltar, como voltar A terra firme, como voltar, como voltar, como voltar Onda